Olha gente, ligado, ai que nervoso Olha, ligado Ai, coitado Ai caramba, vamos ver se tá funcionando Últimos momentos de vida Ih gente, tá funcionando Ai, eu olhei meu cabelo Olha, ih gente, eu quero tirar uma foto embaixo d'água, vamos tirar? Ih, gente, ih, apagou pai Pai, apagou do nada É lógico, né, ele não afrava d'água Pai, nem deu aquele sinalzinho de descarregando, caramba Gente, apagou Olá, meninos e meninos, eu sou a Bel E eu sou a Fran E a produção tá ali E depois da presepada Que eles aprontaram pra mim no vídeo da trollagem Onde esses dois engraçadinhos jogaram meu telefone dentro da piscina Só que não Não assistiram, assistam Nós vamos tentar recuperá-lo Dizem que se colocar o celular no arroz Se ele cair no vaso, cair na água, cair no mar, sei lá Na piscina, onde for E dizem que se colocar no arroz Ele volta a funcionar Ou no sol Inclusive, uma conhecida nossa falou Que a menina dela pulou na piscina com o celular dela E... Sim, né? É, tem que ficar ali todo, né? E ela colocou no pote de arroz E disse que daí um tempo o celular voltou a funcionar Não sei, gente Eu não teria coragem de fazer essa experiência Esse teste Mas já Que meus amados Marido e filha Fizeram isso comigo É bom, né? Porque vai que o seu celular cai sem querer aí Do seu pai, da sua mãe De um conhecido Na água E aí vamos ver se funciona, né? Gente, nem que dá pra perceber que funciona Gente, foi celular de verdade Não foi celular de mentira Nem palhafadinha, não Pra fazer capa de vídeo, não Foi celular de verdade Então, ó Ele vai ficar aqui Dias depois a gente mostra É, e nós vamos filmar esse processo pra você, né? Dias? Pra vocês Eu não sei Vamos ver hoje de noite, Bel Aí a gente vê se ele liga Se não ligar É, a gente põe pra carregar Aí a gente filma amanhã E a gente vai passando aí pra vocês Não sei se funciona ou não Acho que sim Vocês sabem alguma coisa pra celular que caiu na água voltar pra funcionar? Coloca aqui nos comentários pra gente Meu coração quase parou de funcionar Eu acho que parou um pouquinho, sabe? Pode Ele ficou menos vivo Porque a Bel e o Maurício Se você não assistiu esse vídeo Vocês precisam assistir Eles trocaram Esse era um telefone que há um tempo eu não via E eles falaram que A Bel falou que sem querer O meu telefone caiu na piscina Não foi, Bel? Eu falei E ela não tava acreditando Fala, Bel, papai Ela não tava acreditando Mas aí a gente colocou a capa Isso não é pra acreditar, né? Você, mamãe aí que tá me assistindo Se a sua filha e o seu marido Chegarem falando com você Que seu celular caiu na piscina Que eles jogaram O que você faz? Comenta aqui Eu achei que era trollagem Que você tava filmando A gente vai mostrar Quem foi molhar o meu telefone? Vocês Poxa, as fotos da Dija Eu tô falando isso todo o vídeo Então aqui Eu vou passar pro Melhor passar logo Pro computador agora Antes que aconteça Que a gente vai falando As coisas As coisas acabam acontecendo E aí o arroz Hoje de noite Eu vou mostrar pra vocês Se o telefone tá ligando Mas aí a gente deixa até amanhã, né? É, e se você sabe De alguma coisa que faz O telefone caiu na água Voltar a funcionar Além de sol Porque sol a gente Eu sempre escutei falar do arroz E do sol Coloca aí nos comentários Pra secar a água de dentro Mas aí se tiver muita água De noite a gente volta Bom, gente Então três dias depois Da trollagem que a Bel fez Com a produção Até no início desse vídeo Parece um pedacinho, né? Mas vocês têm que ver A trollagem completa Tá demais, né? Depois de passar Do meu susto É... E a Bel jogou de verdade, gente Como ela teve coragem, né? E três dias depois Nós colocamos, né? No dia a gente colocou É... O celular dentro Do potinho de açúcar Açúcar No dia a gente colocou O celular dentro Do potinho de arroz Porque dizem que o arroz Faz o celular, né? Que caiu na água Assim voltar a funcionar E não mexemos mais, né? Só pra pegar arroz Pra fazer a comida Mas não... Não verificamos Se ele voltou a funcionar E agora Eu vou abrir com vocês aqui E verificar Se ele está funcionando Porque esse celular Ele... Tinha um bug De... Não responder O que a gente pedia Tipo... A gente clicava na câmera E ele saia Telefonando Pra todos os números Do contato Sabe? A gente clicava No... Em outra coisa No... Pra ligar Aí ele começava A mostrar as fotos Ele não obedecia Ele veio com defeito É... Aliás Ele veio com dois defeitos Um defeito Que eu... Da câmera Troquei Eles me deram o outro E um ano depois Ele deu defeito de novo Esse celular não foi bom O iPhone 6 Plus É... E agora? Mas ele ligava Ai meu Deus Vamos lá ver Agora ele descarregou Né? Obviamente Porque Três dias No pote de arroz E eu vou colocar aqui Com vocês No carregador E esperar Pra gente ver junto O filho está aqui Vocês acham que esse telefone Vai voltar a funcionar? Coloca aqui nos comentários Se já aconteceu isso com você Porque tem gente que fala Ah, o meu voltou a funcionar Caiu no vaso Caiu na piscina Eu botei no arroz E esse voltou a funcionar Vamos ver se eu tenho essa sorte Gente Ó Vamos colocar aqui Ele está descarregado Ué? Caramba Entrou um arroz Aqui, gente Ó Viu? Vamos lá Olha, ele saiu Vamos lá Tem alguém enrolado? Nossa Nossa, está muito ruim Aqui, Maurício Tem mais arroz? Ih, caramba Eu acho que deu outro problema Agora, gente Deu ruim A tua arroz Aqui no buraquinho E o filho Não está querendo entrar Entendeu? Tá melhor tirar o arroz Primeiro Tá cheio de arroz Gente Se o seu telefone Cair na água Não põe no arroz Ou então Você põe um durex Aqui para vedar Ó Porque agora Está com arroz Lá dentro Deixa eu ver Esse arroz É? Aham Ih, gente Então eu vou tirar o arroz E daqui a pouco eu volto Tiro um quilo De arroz Aqui dentro Saiu muito arroz Agora sim E aí? Cadê o telefone Funcionando? Ligou? Gente Do céu Nossa Gente Sério Eu acho muito legal Esse vídeo Merece muito Gostei Porque Salva a vida É uma dica Muito legal Para você Você que jogou o seu telefone Jogou não Porque o seu telefone caiu sem querer No vaso, na piscina Molhou Você Tem a prova agora De que o arroz Funciona Gente Que legal Aí ele tem aquele bug De não Viu? Eu aperto aqui Ele não responde Mas Olha Isso Eu jurava Eu jurava Eu tinha certeza Que esse telefone É que ele abre aí As coisas Não ia funcionar Mais Ele ficou muito tempo Dentro d'água Tipo Uns 20 minutos 20 minutos Ele não é A prova d'água E ele Vocês estão vendo Ele muda Aqui Sozinho Ele é bugado Voltou a funcionar Gente Então Arroz Funciona Legal né Maurício Essa dica Imagina Você fica desesperada Na hora Ele apagou Tipo Poxa Queimou E Uns 3 dias No arroz Funciona Eu Tenho Eu tenho uma amiga Que falou isso Mas A gente sempre acha Que Poxa Impossível Vai queimar Não sei o que Mas funciona mesmo Então foi isso Essa dica aí Muito legal Foi pouquinho Esse foi muito Na piscina Foi muito É A menina caiu E eles pegaram Não ficou nem 2 minutos Na piscina Nenhum E esse daqui Ficou uns 20 minutos No telefone Que não é A prova d'água Então É um truque Muito legal Para tirar você Daquele desespero De achar que seu telefone Queimou Se cair sem querer Lógico que ninguém Vai jogar o telefone Dentro de água Para estragar De propósito Mas se acontecer Olha aí Um truque Bem legal Então foi isso Fiquem com Deus Um beijo no coração De cada um de vocês Até os próximos vídeos E Tchau Tchau Ai que legal A Bel vai ficar Esparecida Quando vê Né? Uhum Muito legal Por que será isso? É porque ele puxa a umidade Puxa a umidade Que coisa Mas uma coisa É toda Cheia de coisinha Aqui dentro Impressionante Né? Né? Que o arroz É muito seco Né? Ele puxa Incrível Muito legal Então foi isso Gente Tá tocando o telefone Pra atender Tchau E se você ainda Não é inscrito No canal Clique na foto E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E Tchau 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 Tchau!